direitinho. A palestra vai ser no Teatro Gamaro, Teatro Gamaro, na rua Doutor Almeida Almeida Lima, mil cento e setenta e seis, próximo ao metrô Bresser, beleza? Quem tiver interessado, vai lá no meu no meu Instagram, eu vou deixar o link lá pra você se inscrever e participar dessa desse dois seminários, segundo seminário paulista de segurança pública e privada, beleza? Tamo junto, valeu Pazini, equipe da G16, aquele abraço aí. E aí meu irmão, lembrou de mais alguma aí? Deixa eu ver do Paulo Zanetti aqui. Pra cima do superchat do João Gabriel. João Gabriel, Paulo Zanetti. As abordagens do sargento Teixeira eram certeiras, um mala a pé tinha uma chave de carro perto, o sargento conseguiu achar o carro com os B.O.s e os documentos falsos. Nossa. É muita ocorrência. É muita, é muita, é muita, mas ó, se ele lembra é porque realmente foi o bicho, o bicho foi pegando forte mesmo. Ó, o Felipe Molina perguntou, Teixeira, você era da época dos Gurgel e das Veraneio? Meu, muita história também. A gente descia Washington Luiz no pau, no batalhão, pra virar pro terminal. Só que aí não ia reduzir o Gurgel, ele fazia, ó, é pá! Aê! O povo do terminal achava que era tiro! É tiro! É tiro! Os caras gritavam no terminal, e eu reduzia e virava. Pá! Pá! O povo falou, é tiro! É tiro, pô! O pessoal do terminal sentiu fincado. Caralho, pensa numa viatura ruim, naquele Gurgel, irmão. E eu trouxe as tropeçadas aqui da... Desgraça! Teve um polícia chamado Olavo, deve ter aposentado, é sargento hoje, aposentado. Trabalhou no batalhão, acho que um ano, dois, ele conseguiu, ele conseguiu capotar na subida. Ah, que ele capotava direto! Ele capotava direto! Ele capotou na subida! Nós viramos, mano, nós chegamos a capotar, mas ela tombou assim, ó. Não, mas na subida? Tombou, não. Ele subiu, pá! Então, ela tombou assim, ó, lá na Paranaguá. Aí nós subimos, puxamos ela, destombamos, aí fomos lá na Sisibeiro com o cara que mexia com ela, ela, de resina, como é que era que chamava? Acho que era resina que ela, ela, aí levamos lá pro cara arrumar pra gente. Que era uma desgraça! O que acabou com a PM foi 88 e Gurgel. Você tá ligado? Tá ligado, né, meu? Que acabou com a PM. O quê? 88 e Gurgel. É que você é 89, né? É, eu vi um ano depois. Mas sabe o que aconteceu com 88? Os 88? Eu sei. Foi laço. Você lembra? Foi laço. Você o quê? O que é isso? 87. Então, você 87 veio um ano antes e um depois. Então, ó, o que aconteceu com os 88? Programa Rapapá do Quercie, velho. Você lembra disso aí? É. Aí eles pegavam aquela chusma, aquele monte de opalão, vinha aqui pra São Paulo. Pegava os mesmos opalão, trocava com o Vitor. Ia pro litoral. Ia pro litoral. Vai pro interior. Era o mesmo opala. Era o mesmo opala. Era o mesmo opala. O mesmo opala. Ó, os batalhão tá cheio de opala. Ó lá, o Leonardo Camilo Macedo, o pessoal do Atacadão aqui de Americana está assistindo. Manda um salve aí, ó. Ó, pessoal do Atacadão, um abraço. Tamo junto. Falou, gente? Tudo de bom? Carina, Thalita, galera aí do Atacadão. Um salve aí. Ó, Sargento Paula já me deu uma dura aqui. Ô, fala do 88 não, cara. Você foi um exceção, minha querida. Você foi um exceção. Você é um excelente policial. Tive o prazer de trabalhar contigo lá no 21. E você... Sem palavras, minha querida. Cana e Sumaré. Terceira cia do 19. É os make-off. Não adianta. Não é só a glória, não. Os make-off. Só que dá certo. Esse é o problema. O make-off que deu certo. Deu certo. Importante é isso. Importante é dar certo. Chuva de polícia, você ouviu falar? Chuva de polícia? Chuva de polícia.